Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo quanto o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo se aproxima. Olá queridos amigos, olha que alegria é poder inaugurar o nosso novo seminário, e eu confesso que eu estava ansioso para começar esse seminário, o seminário do livro do Apocalipse. Nós acabamos de gravar os últimos vídeos de Daniel, e o total de vídeos de Daniel foram 30 palestras, cobrimos todo o livro de Daniel verso a verso, naturalmente não com tanta profundidade, porque senão isso teria dobrado ou triplicado o número. Mas agora vamos dar início a uma nova jornada, estudar o livro do Apocalipse verso a verso, desde o capítulo 1 até o capítulo 22. Naturalmente não vamos nos aprofundar tanto quanto se deveria, mas queremos que cada um pode fazer isso na sua própria casa. O importante vai ser, nestas palestras, temos uma orientação geral, e a partir dessa orientação geral, desses princípios lançados, a pessoa poder se aprofundar sozinha, só com o auxílio do Espírito Santo. O meu nome é Silverino Kiu, sou fundador do IAG. Há uma bem-aventurança para aquele que lê, para aquele que ouve, e para aquele que guarda as profecias do Apocalipse. Esses três primeiros versos deste livro já são recheados de elementos importantes, os quais precisam ser bem entendidos. E nós vamos entendê-los, não hoje, porque o nosso objetivo com este vídeo introdutório, que na verdade nós vamos ter um vídeo introdutório de verdade ainda, estudando a parte introdutória do Apocalipse. Mas o nosso objetivo aqui é simplesmente compartilhar alguns princípios gerais, mostrando a importância de se estudar o livro do Apocalipse e a relevância deste para os dias em que vivemos. A irmã White, na meditação A Fé Pela Qual Eu Vivo, na página 345, diz Este livro fala tanto acerca da imortalidade e da glória que todos os que leem e pesquisam fervorosamente recebem as bênçãos prometidas àqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. No livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangelicos, na página 114, diz Quando o livro de Daniel, já até gravamos a playlist, e Apocalipse forem bem compreendidos, terão os crentes uma experiência religiosa inteiramente diferente da que tem tido. Olha que coisa interessante, quando entendermos, então, o livro de Daniel e Apocalipse, a nossa experiência religiosa vai ser inteiramente diferente. Continuando. Se eles hão dados tais vislumbres das portas abertas do céu que o coração e a mente se impressionarão com o caráter que todos devem desenvolver a fim de alcançar a bem-aventurança que deve ser a recompensa de todos os puros de coração. A outra que eu vou ler agora para vocês está em Testemunhos Seletos, volume 3, página 278. Diz assim A João, o Senhor, revelou os assuntos que viu serem necessários para o povo de Deus nos últimos dias. Então, para quem são direcionadas as mensagens do Apocalipse? Para os nossos dias. As instruções que deu encontram-se no livro do Apocalipse. Os que querem ser co-obreiros de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo mostrarão um profundo interesse nas verdades que se encontram nesse livro. Pela pena e pela voz procurarão tornar claras as coisas maravilhosas para cuja revelação Cristo veio do céu. As solenes mensagens que foram dadas em sua ordem no Apocalipse devem ocupar o primeiro lugar no Espírito do povo de Deus. Não devemos deixar que qualquer outra coisa nos domine a atenção. Agora outro texto, Atos dos Apóstolos, página 584. No Apocalipse estão pintadas as coisas profundas de Deus. Suas verdades são dirigidas aos que vivem nos últimos dias da história da Terra, como a foram os que viveram nos dias de João. Algumas das cenas descritas nesta profecia estão no passado, e algumas estão agora tendo lugar. Algumas apresentam-nos o fim do grande conflito entre os poderes das trevas e o príncipe do céu, e alguns revelam os triunfos e o regozijo dos remidos na Terra renovada. Último texto, página 585 do livro Atos dos Apóstolos. No Apocalipse, todos os livros da Bíblia se encontram e se cumprem. Ali está o complemento do livro de Daniel. Um é a profecia, no caso Daniel, e o outro uma revelação, no caso do Apocalipse. Então, a palavra de Deus é clara em nos informar que é fundamental entendermos as mensagens do Apocalipse para esses últimos dias, pois as mensagens contidas neste livro, na sua grande totalidade, aplica-se ao tempo do fim, isto é, aos nossos dias. Por isso que vai ser maravilhoso, juntos, nos lançarmos a essa jornada. Tendo em vista todo o cenário mundial que está tendo lugar, pandemias, conflitos políticos, conflitos civis, crises econômicas, estado de sítio sendo estabelecido, e entre outras coisas que têm tomado lugar no cenário. Nós podemos nisto ver as digitais de um Deus que se aproxima. E vai ser o nosso objetivo esquadrinhar, especialmente as profecias que concernem aos últimos dias. Como diz o texto do Atos dos Apóstolos 584, algumas coisas já se cumpriram, outras estão cumprindo-se agora, outras cumprir-se-ão um pouco à frente. Vamos nos deter mais nas histórias que estão cumprindo-se agora e nas que cumprir-se-ão à frente. E as que já se cumpriram no passado, naturalmente, podem ser aplicadas também para o futuro. Então, acredito que vai ser uma grande jornada espiritual esta que juntos vamos fazer. Desde já pedimos que aqueles que ainda não estão inscritos no nosso canal, que se inscrevam, deixem as suas opiniões quanto ao conteúdo que está sendo apresentado. Peçam também aos amigos que, se for do interesse, que possam acompanhar os nossos seminários, Hebreus, Daniel e outros, possam inscrever-se também. Vamos fazer uma corrente grande de replicadores desses vídeos. E eu tenho certeza que isso vai corroborar para que esse tempo, que já está se prolongando muito, se abrevie e o nosso Senhor Jesus Cristo possa regressar para buscar os seus. Desde já eu agradeço muito e espero breve encontrá-los aqui, na playlist do seminário do Livro do Apocalipse. Apoio do Livro 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 do Liv